Oi gente, hoje é aquele jogo que eu prometi pra dar pra vocês, eu não tinha prometido, mas eu lembro que eu prometi. Então, esse jogo é planta versus zombies, mas não é o 1, porque o 1 não era muito legal, não, mas é o 2 que é. Legal, então, siga a devolução, rápido, rápido, rápido. Agora, é um jogo de... são as plantas que atacam os zombies. Eu ia mostrar como conseguir diamantes, planta versus zombies, mas tem que ter anúncio, só pra criar, pra conseguir os diamantes. Eu já tenho bastante diamantes, mas... E tem uns zombies gigantes, tá vendo esses zombies? Até agora eu tenho essas plantas. Quero ter muita planta. As que estão bloqueadas como essa, 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 não tenho, mas as que dá pra botar como girassol, eu tenho, essas brilhando. Essas super brilhando, que a gente só, vocês vão ver. Quer dizer, vocês vão ver, ver do que é capaz. Não, essa, não. Dois tiros. Essa é um tiro, ela tira só um tiro. Mas essa, ela tira dois. Olha só, três tiros. Melancia. E agora essa aqui, que não é um coco. Parece coco, mas não é. Acredita em não é. A gente prepara. Um salzinho. Não sobe, não sobe, não sobe. Meu Deus, meu Deus. Ai, fica, vamos superar aqui. Me vem essa batalha pra cima de mim. Lá, lá. Eu gostaria de mostrar pra vocês, todas as plantas, mas, são, mais do que duzentas. Foram inspiradas em plantas da vida real, então, pode ser, tudo bem realista. Não! Não! Que pressão! Não, mãe, mãe. Não, 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 não. Que pressão, não, 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 não. Eu perto, eu perto, não, 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 não. Não vem aqui, plantãzinha! Pisou no coco, né? Desculpa pelo corte. É, tio. Teve umas coisas meio macapas, e... Ai. Tava esperando os homens, eu sei lá. Ai, agora o super... É só quando usa a folha. Oba, não. Ok, gente. Tá tudo sem de anúncio. Mas, vamos. A fase mais difícil é o mundo de hoje em dia. Só tô na fase... Sete. Tá na fase da minha idade. Mas, eu já vou ganhar planta nova. Vou mostrar pra vocês. Desculpa, tio. Eu tô perdendo muita coisa. Já mais. Ok. Começando. Repito. Começando. Eu tenho a... Batata das cavernas. E dá pra ver, tio... E... Tia aqui... Tia aqui, tô... Tia aqui, com os zumbis de todos os... O tempos, podem aparecer. Então, cuidado, porque pode aparecer até um gigante robô super poderoso espacial. Eu já vou bloquear aqui. Não! Ai, o do jornal. Vou morrer. Se preparo para ver enquanto eu quebrar o jornal dele. Se isso for uma espécie de tutorial, eu ia dizer, tipo, não quebrem o pão, isso dele, vai irritar ele, ele vai. Pela sorte dos cortadores de grama. Ah, meu Deus. Toma! E eu tenho uma reclamação, acho que eu ia fazer, tipo, não posso fazer, quase impossível. Essa frase é quase impossível. Então, olha, a batata, ela morre muito fácil, sério. Não, 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 quase não vai. Você não vai passar. Aqui eu morro. Aqui é o meu fim. A salabista, mundo. Desculpa, mas a salabista, realmente. Não, eu odeio esses, eu odeio os bobos da corte. Eu não sei se vou perder, em ter visto essa frase foi muito difícil. Ok, agora eu tenho que usar o meu cérebro. Cambio o cérebro que não escuta. Perfeito, mas outra. É, é. Seria ótimo mesmo. Ok, esse aqui, que, essa, esse cogumelo, quanto o, o, quanto o bobos da costa aparece, ele, como o ataque dele não vai voltar contra ele, Ele é muito bom contra o bobos da corte. E agora, essa é a batata normal. Mas, eu odeio o nome normal, mas obstáculo. Queria dar esse nome pra uma batata. Essa aqui, com o super brilhante, vai ser muito útil contra o... A cristal, olha essa reclamação dela. O... 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 Atacar com ela custa... Dar os meus... Eles dos outros são sozinhos. Não, 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 não. Tá todo mundo dando errado. Não. Não. Sabe de mim, zumbizinho, porque eu sei de onde você é velho Deixa eu carregar aqui Não, não, Marconi rir, Marconi rir, não, Marconi rir Deus do céu, eu falei Marconi rir A gente mata ele Está tudo sob controle Não entrem pânico, João Vou até morrer mais, não entrem pânico Não entrem pânico Eu não entrem pânico, eu não entrem pânico Eu não entrem pânico, eu não entrem pânico A adrenalina Vocês podem ver que é como é esse zumbum Extremamente difícil Com as dificuldades difíceis Eu só vou perder, então vou cortar porque isso é uma ca... Eu corto minhas rotas porque Vai censura porque isso é meio pesado Tudo isso vai quebrar o meu YouTube Então, gente Essa é a minha colheita É onde eu crio as plantas Plantas ficarem super poderosas Eu estou com uma conta boa Full, quase full Quero dizer Quero dizer Quero dizer full Minha parte da discoteca É com certeza mais difícil Tirando a praia E o mundo moderno E... Desculpa até aqui pelos problemas Mas... Aí... Não ignorem as coisas que não são a minha voz São... Da casa Estão vindo de uma visita aqui Eu não esperei essa visita É... Eu vou usar o zumbum Por ser mais caro Mas... É... É bom Ele dá dois sols só de uma vez Porque eu não uso ele o tempo todo Ele é uma... Ele é ótimo A melancia Faz só dois dias Acabei de ganhar ela Ela vem novinha Quase de planta novinha Essas... Bem... Essa aqui que tem super poder Além das outras Você tem uma... Uma zumbis em plantas Fora Foi cara Tem... Foi cara Tudo com essa elétrica aqui E essa tipo inotiza Eu amo essa Hum... 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 Ok... Ai... O zumbi A caverna... Os zumbis são mais rápidos O escambio de novo Eles não visão mais rápidos Ah... AAAAAAAAAW AAAAAW Porque eu não faço isso Lepo Do Beb Que eu não faço isso Kurpe Com fode julho Essa stamping Não seja É Este e para a praia Para lá Amor Ah batalhas são mais fortes mas não tem um cérebro eu não posso fazer isso eu vou deixar um bichinho aqui eu vou não olhar é que você... eu não tenho experiências eu não tenho mais tempo eu não tenho mais tempo Aaaaah! Então, eu vou entrar o cortador de grama ativar! Poder das fitas nocentas! Não sei porque os cortadores de grama não cortam as gramas que são as plantas. Como? Me diga como? Uma palavra! Bumbum! Eu quero dizer... Nossa, o grande sangue não consegue... Nada sobre... Bumbum! Duas batatas nas cavernas! Duas batatas nas cavernas! Ai, falei nice! Ai! Vou perder! Desculpa a gente por não mostrar eu vencendo nada. Eu sou muito bom! A maior parte das minhas plantas eu tive de ganhar lá em conseguir. Elas não pagas, mas passando de fases. É isso! É isso! Então, vamos pra essa... Fazer aqui, Jamie! Deixa eu sentir... Não é impossível! Não é impossível! Não é impossível pra não chorar! Eu estou bem! Eu estou bem! Eu tenho algumas coisas... Essa é a zaca! Ela... É tipo uma batata! Mas quando eles começam a comer ela... Ela machuca! Porque eles têm espinhos! Zaca, eles têm espinhos! É óbvio! É óbvio! Essas aqui... A uva é cortadinha de verdade! Eu não vou gastar tudo! Eu não vou gastar! Tá noventa reais! E óbvio! Junto com um óbvio de raspa! Só pra uma plantinha que explode! Queima zumbis! Tô indo pra não chorar de novo! Ok! Preparar pra um tazá! Ok! Eu lembro! A salida... A de crucial meiops! De zumbis pra saline! �... É Cucu! É Cuscude! Que caralho! Dizendo nada! Não é nada! Nha LANLANLANLANLANLANLANLANO NHAANANLANLANLANLANLANLANLLANLAN масel… Quer dizer Eu vou ganhar Eu vou ganhar É assim Quando não tem planta de defesa Quando não tem lugar Com uma planta de defesa Não tem lugar Ela é de foco Não, não, não Não, não, não Não, 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 você não está aqui Você não está aqui Você com certeza não está aqui Você não está aqui Só isso, só isso Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tá tensa, tá tensa, tá tensa Mas eu não estou em pânico Eu não estou em pânico, eu não estou em pânico Eu estou em pânico É óbvio que eu estou em pânico Porque eu não estaria Em completo Pânico Sai Sai Eu vou morrer Eu vou morrer aqui Engraçado porque Eu sei que eu morro Mas ainda assim Tem esperança Tem esperanças Vivas É uma doideira Só que tem Um tamanho doideira Eu vou vencer Essa faixa Gente Com o mesmo deck Ai Essa aqui vai ser muito útil Desculpa Eu vou botar da faverna Mas Só encontrei Outro lugar Eu já encontrei Alguém Por que eu tenho esse vídeo Com a melancia Sério Gente O que tem de errado Com as outras plantas Gente Eu queria muito 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 Estou mostrando Vencendo Mas Ah Já sei Onde eu ganhei a melancia Devem estar perguntando Pois Ou no velho oeste No velho oeste No velho oeste Ai Sabe Qual é o zumbi Que eu mais odeio O Da galinha Mas também É o do piano Porque Ele faz todo mundo Desviar Dos meus ataques Por que É o do piano Tem de conseguir Folhas Eu precisava É É o dia Desse Prêmio Eu Não sei O dia Desse Desse Prêmio E assim Eu vou conseguir Tipo Esse novo Sua lugar Para botar Agora Um minuto Senta Seis Sete Plantas Mas Eu vou Conseguir Eu tenho Que Conseguir Como eu consigo Mes Mas Referente Sobre a vida Dá um pouco É É Um lugar Secreto De novo Vou falar Agora Desculpa Teu Vídeo Antediante Eu Ganhei Duas Plantas No Mundo Moderno Mas Parabéns O Amor É O Maior Jogador Do Mundo Olha Dessa Cor Porque Ganharam Super Poderes Duas Numas Cu benefits Duas Gracias Duas N attracts Mojes Peu Breu Dis Dessa O que é isso? Eu detesto do Pirano, que bom que ele foi eliminado da face da terra, bem, deveria ser assim, eu vi a maior insistir, saúdo Pirano Vivo, não, 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 carinha não, carinha não, carinha não, carinha não, carinha não, carinha não. Carinha não, carinha não, carinha não, carinha não, carinha não, carinha não, carinha não. Meu Deus, sinceramente, né, o da galinha, sinceramente, mas o do Pirano, enquanto eu olho para ele, dá vontade de se quebrar, para o meu celular, sinceramente. Desculpa do Pirano, mas é verdade, quer dizer, desculpa nada, é um zumbi. E vocês devem estar se perguntando, quem criou os zumbis? Então, se vocês estão se perguntando, eu vou te mostrar... Por sorte, o Pedro já destroçou a cara dele, só que ele já destroçou ele. Mas sabe quem, mas sabe, no mapa das pirâmides, sabe quem destroçou ele? Eu... Porque você nem vai falar, a gente foi louca, de caso não conheça alguma coisa, é... Nem precisa lembrar. Então, eu acho que o teu vídeo está ficando meio longo. Eu... Eu amo a imã, mas eu faço. E aí, vocês já conhecem essa? Lá, lá, lá. Do papo do bururu. Ah, essa. Como pode ver, eu ganhei até lá, até as plantas. Mas tem... Mas tem a imã. Essa... Essa... É a imã. Ela... Pega metal. O tipo... O... Balde... Do... Do... Bal... O do... Zombie balde. É meio estranho falar isso. Agora, o que... Que eu mostrar o... O tanto de planta que eu tenho. Olha, tudo isso. Agora, o mapa dos zombies. Eu só vi. Já vi o zombie normal. Eu só vi esse zombie. Eu só vi esse... E esse... E também esse... Aqui, o zombizinho. Zombie gigante. Zombie... Múmia! Múmia! Zombie múmia com essa coisa na cabeça. Zombie múmia múmia. Com... Metal na cabeça. Esse aqui, eu não gosto. Esse aqui, ele desce. Ele rouba o meu sal. Ele rouba o meu dinheiro. Esse aqui, te fazem... Mamiro. Quer dizer... Esse aqui, te crema. Queima minhas plantas. Como depois de matos. Oh! E esse cara daqui, te lambe um osso. Esse aqui. Esse aqui, esse aqui, essa. Aqui. Olha o... O cefão do... De uma das faces. Esse, esse, esse. 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 De boa. Esse. 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 quanto foi que eu vieste